Ano Os mimhos mais do ano já notei mais, tanta importância Tô muito carinho, pouco que eu sei, nada me restou A gente anda A gente anda A gente anda A gente anda Do seu lado só pra ler Do seu ojo A gente anda O motivo já nem sei A gente anda Não é que seja só A gente anda 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 E aí